Que deu, que deu, pois deu várias tentativas Achou que hoje eu vou arrumar nada, nada Meio confuso, escolhi nos amigos e pedi um conselho pra rapaziada De onde é que veio essa rabia? Tá todo peitinho, pepê, esse bumbum gigante Eu tô escolhendo o que ela mais gosta, hoje eu vou jogar sujo Hoje nós de conto, hoje nós de conto Que ela gosta do coletivo, um só não, mas satisfaz Caramba, menina que isso, se amarra na boca, na frente e atrás Ela gosta do coletivo, um só não, mas satisfaz Caramba, menina que isso, se amarra na boca, na frente e atrás Ela gosta do coletivo, um só não, mas satisfaz Caramba, menina que isso, se amarra na boca, na frente e atrás Ela gosta do coletivo, um só não, mas satisfaz Caramba, menina que isso, se amarra na boca, na frente e atrás Eliezer SP que fala, né? É o retorno, porra Caramba, menina que isso, se amarra na boca, na frente e atrás Caramba, menina que isso, se amarra na boca, na frente e atrás